Olá gente, boa tarde, boa tarde, são 13 horas 26 minutinhos do dia 4 do 3 de 2018, hoje domingo eu vim aqui para fazer algo que não está sendo muito comum nesse PES 2018 para mim, que é a combinação no entanto, uma vez que o meu elenco já está bem formado e aqui se trata de um time que eu uso sempre no canal estamos vendo aqui uma homenagem ao capitão da Fiorentina, encontrado morto no hotel David Astor, estou lendo aqui uma mensagem que está sendo mostrada pela turma do grupo como vocês podem ver, é lamentável, aí está capitão da Fiorentina encontrado morto em um hotel rodado e adiado, David Astor teria sofrido ataque cardíaco de acordo com as primeiras informações, nos pegou de surpresa, quem acompanha o futebol sabe dessa lamentável notícia e como eu estava falando né gente, eu não faço muitas combinações nesse PES 2018, mas isso aqui se trata de um time do canal e eu não estou satisfeito com minha zaga Sergio Rame eu gosto, não gosto muito do Bonucci não sou muito, não gosto muito a habilidade defensiva, o desarme dele é bom, no entanto ele é muito lento, é um jogador muito lento, eu não gosto muito na zaga, eu ainda tenho por aqui olha, o Barzaglin tá, ótimo na habilidade defensiva e no desarme no entanto também muito lento cara, quando a turma corre ali pela ponta, deixa ele pra trás Piquet também muito lento sempre lento né o Piquet tenho aqui o Sergio Ramos então eu preciso fortalecer a minha zaga então o que que acontece, dá uma olhada só que a cabeçada e a habilidade defensiva do do Sergio Ramos é bom, já não é tão bom no desarme quanto outros ele é bom na impulsão, por isso que ele é bom de cabeçada né então o jogador, independentemente de ser lento ou não é eu gostaria de tirar que é o Thiago Silva e eu não tenho não estou muito afim de esperar mais pra rodar roletas não estou mais fazendo isso então tomei a liberdade uma vez que eu já tinha um olheiro aqui de ir para o leilão e eu consegui poderia ter comprado lençol mas não comprei lençol então olha aí eu comprei puxado de letra paguei se eu não me engano 60 mil 55 por aí vou colocar ele pra cá puxado de letra ok coloquei também é a posição zagueiro beleza e olha só o que eu poderia fazer vamos lá poderia fazer essa combinação aqui lembrando que zagueiro e lençol tira Thiago Silva 100% tá legal zagueiro e lençol tira Thiago Silva 100% olha lá puxada de letra mais zagueiro saem esses 4 jogadores Marquinhos que também é do Paris né Kipembe né e se eu não me engano 3 deles são do Paris Saint Germain deixa eu ver ó Paris Saint Germain Paris e Paris 3 jogadores do Paris saem nessa combinação aqui como vocês podem ver como eu tenho Marquinhos e Kipembe né eu poderia tirar só dessa forma aí ó rodava e um dos dois que saiu estava bom mas eu quero o Thiago Silva mas vamos ver se realmente compensa o Thiago Silva ao invés do Rúmels olha lá Thiago Silva habilidade defensiva 92 desarme 90 no entanto no nível 30 a velocidade dele já é 81 impulsão 90 cabeçada 84 bom então o que acontece em termos de velocidade pra voltar pra correr um pouco atrás do jogador ele é melhor do que os demais Rúmels vamos ver o Rúmels cabeçada 92 habilidade defensiva 93 velocidade 72 fico um pouco atrás como eu sou azarado se eu rodar isso aqui certamente vai sair o Rúmels e não o Thiago Silva que eu quero mas antes de fazer essa combinação deixa eu te mostrar aqui uma outra legal olha só se você habilidade do jogador lençol se eu tivesse se eu tivesse lençol teria tirado o Thiago Silva 100% como vocês podem ver aí mas eu não tenho lençol tenho puxada de letra vamos lá lençol tá caindo muito caro muito caro puxada de letra ok e o que é que eu posso fazer aqui para tirar 100% o Thiago Silva vamos voltar aqui não se trata só de uma combinação estou ensinando também para aqueles que não sabem ensinando não informando ao menos né como nós ganhamos um Norte da América eu não tenho outro jogador para tirar vamos ver aqui se eu encontro o América do Sul melhor dizendo se é que eu ainda tenho tenho sim não estou vendo para encher ali opa América do Sul aqui como vocês podem ver então o que é que vai acontecer esta combinação chega agora a dar 100% olheiros isso mesmo então vamos lá se eu colocasse só o América do Sul iria aparecer olha dá uma olhada esses jogadores Vidal dá para tirar ele Thiago Silva Godin Felipe Luiz tem aqui o João Miranda como vocês podem ver então para mim já não é interessante não é interessante posso gastar sem problema porque o Vidal não estou interessado em tirar o Vidal então América zagueiro puxada de letra então temos aí dessa forma 50% dessa forma 50% só para quem quiser tirar sim porque o lençol é muito caro quem tiver América do Sul zagueiro comprar puxada de letra você chega às vezes a pagar até 30 mil só e se tiver já o Marquinhos então beleza então é isso aí minha forma de tirar o Thiago Silva vai ser de 50% chegando o Thiago Silva para compor a minha zaga estou me acostumando agora a jogar no 5 é 5 2 1 2 parece ser 5 3 2 mas é 5 2 1 2 então chegando o Thiago Silva para a minha zaga para compor a minha zaga sempre o meu excelente zagueiro vai jogar ali junto com o Thiagão chegando vou tirar um print aqui para mandar para a turma tirei um print aqui para mandar para a turma então é isso aí acabou de chegar Thiago Silva vamos dar uma olhada ele chegou no nível 81 habilidade defensiva 87 desarme 85 impulsão 85 cabeçada 80 passe aéreo baixo marcação individual puxada de letra mais 4 habilidades do jogador então é chegado Thiago Silva é chegado Thiago Silva para fazer parte do nosso eleito desta forma tá legal gente então é isso aí valeu desculpa aí a demora do vídeo porque não se tratava apenas de uma combinação fazendo combinações e sim de mostrar para vocês que existem outras formas também de tirar 100% 33% e tantas outras coisas valeu gente forte abraço aí para vocês vamos dar uma olhadinha aqui no nosso timinho dar uma olhadinha aqui no nosso timinho e para quem quiser continuar assistindo o vídeo deixa eu só falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante nesse PES que é isso aqui membro do MyClub muito interessante mesmo gostei bastante que é esse cara meu péssimo isso aqui Griezmann demorei um pouco que abriu algo aqui no computador Griezmann cara esse cara joga demais joga demais mesmo ele para mim tem sido a sensação desse game para mim porque ele joga demais olha só habilidade ofensiva controle de bola olha a explosão do cara velocidade muito boa sinceramente cara eu prefiro ele ao próprio Cristiano Ronaldo sinceramente eu prefiro ele ao próprio Cristiano Ronaldo dá uma olhada no chute colocado dele do Cristiano Ronaldo 76 do Griezmann o chute colocado dele aqui sem estar no máximo dele porque o Cristiano Ronaldo está no máximo aqui o chute colocado já é 83 gente quando você pega o Cristiano Ronaldo você só consegue finalizar dando aquele tiro já com o Griezmann não você dá um chute colocado e a bola vai lá muito bom esse jogador muito bom mesmo excelente jogador fora do comum gostei mesmo desse cara valeu gente forte abraço aí obrigado valeu valeu fiquem com Deus tchau vc m vc